I never made it, but I know what it is I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janilda Pereira Só no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês Um fato que aconteceu comigo Que eu fiquei bem triste E na verdade eu fiquei sem saber o que fazer Quero que você me diga aí nos comentários Se já aconteceu isso com você Coisa parecida, semelhante ou não Se não aconteceu, nem queira passar por isso Vocês viram aí no título do vídeo Gente, vamos lá, vamos poupar Tem que começar do começo Hoje cedo, meu marido levantou Fez café e queria trabalhar E aí ele perguntou se eu queria café Porque eu gosto de café, então ele ofereceu um pretinho safado Já pela manhã mesmo, sim Só o café assim mesmo, tá? Eu falei, não, não quero não Estava muito cedo, falei, não quero não Então eu vou levar a garrafa Falei, pode levar Até porque ele foi trabalhar Fez o café E se eu, por exemplo, não ia ter ninguém em casa Pra tomar aqui é café também Gabriel não toma café Então, se eu tomasse ali de manhã Um pouquinho antes de eu sair Porque eu também ia sair Ok, se eu não tomasse, eu não chegasse E me emprestava mais Desperto e safado Então ele falou que ia levar a garrafa Eu falei, pode levar E aí eu não tomei nada, gente Pela manhã Não tomei nada Eu tomo 600ml de água pela manhã Mas hoje eu não tomei Eu gosto de tomar bem antes E eu acordei Estava já em cima da hora Também que eu ia sair Era cedo Mas eu estava em cima da hora, tá? E aí eu fui fazer Eu fui fazer uma faxina Eu fui fazer uma faxina A mulher combinou comigo O valor Lá é o tipo R Em cima e embaixo Em cima é quatro quartos Quatro banheiros E era a faxina em cima E eu ia faxinar a parte de cima E eu ia limpar a parte de baixo Tipo assim A parte de baixo Eu limpo a geladeira por fora Limpo a bancada Limpo o fogão E limpo o chão Lava os banheiros embaixo Mas também tem mais dois banheiros embaixo Mas você lava o vaso A pia e o chão Pronto Não é aquela limpeza E lá em cima Era uma limpeza mesmo Eu ia limpar os vidros Lavar sacadas Lavar o chão Lá em cima Banheiro Limpar vidro de banheiros Limpar box Limpar tudo Então lá em cima É uma faxina mesmo Lembrando que lá em cima Tem quatro banheiros Quatro quartos Quatro sacadas Cada quarto é uma sacada E assim por diante Tá Limpar as camas As camas que é de solteiro Rastáculos do tipo Tá Limpar trenzinho por trenzinho As coisas que você sabe É uma faxina Tira-te de aranha Que começa por cima Tira-te de aranha Depois limpa nos móveis E os restantes Tá E gente Eu saí daqui de casa Seis e cinquenta da manhã Tá Eu cheguei no local Seis Seis e dez da manhã Seis e dez da manhã Eu saí daqui Eu cheguei no local Sete e dez Gastei uma hora Já tem Tá Quando eu cheguei lá Pra faxinar Toquei no interfone Tua mulher desceu Mandou eu entrar Eu entrei e tudo E aí vem a parte tensa Aí ela me explicou Algumas coisinhas O que ela queria e tudo Diz que pagava No final do expediente Mas que ela não gosta Que não gosta Que não gostava E não gosta Que mexe nas coisas dela Deu E nada Pela que eu tinha levado marmita Eu falei que não E ela falou que na casa dela Não tinha alimentação Para funcionários Pessoas que trabalham pra ela Nem fixos E nem os que vai fazer Um diário Um serviço Qualquer como de jardinagem Tá E aí Eu fiquei pensativa Fiquei pensativa Fiquei preocupada Falei Não serve Que não gosta Que mexe na geladeira dela Que ela gosta Que a pessoa leva Água e a comida Só que ela não falou nada Ela não falou nem de água E nem de comida Entendeu Aí eu peguei E pensei rápido Só que você pensa rápido Eu pensei E agora Eu vou embora Ou eu vou no mercadinho Sem dinheiro Vou pedir pra Meu marido Ele fazer um fix Livre mil Comprar água ali E uma bolacha Sei lá Fiquei pensando A gente O que eu faria Vou embora Aí eu fiquei Gente na verdade Eu fiquei com preguiça De voltar a pé Entendeu? Eu não tinha dinheiro Para pagar um mototaxi Então eu fiquei com preguiça Então eu fiquei com preguiça De voltar a pé Tanto que eu caminhei Eu voltar a pé sem dinheiro Eu poderia muito mais voltar Tem coisas que eu acho assim Muito humilhante mesmo É humilhação mesmo Não tem cabimento Mas eu fiquei com preguiça Preguiça pra gente Bater mais uma de a pé Se eu tivesse dinheiro Pegar a moto Pronto Tá Aí resolvi Aceitei Não devia aceitar Mas aceitei E aí fui trabalhando Trabalhando Fazendo Fazendo E aí Na hora do almoço Eu comi Deu um cheiro Gente do céu E uma fome Eu tô rindo aqui Mas pra me chorar Tá E é porque pra me xingar Também aqui Não vai jantar Mas não vai resolver o problema Mas que eu me deu Tanta vontade de xingar Gente Gente Eu não vou mentir pra vocês Uma fome Uma fome Nem quando eu era criança Que o meu pai Tinha um monte de filho Trabalhava na roça Mexendo com seda Mexendo com roça Entendeu Que a gente comia Arroz, feijão E guia de abóbora Tal de cariru Molho de mamão verde Nem nessa época A gente passava tanta fome Você tem noção da vez essa? A comida era escassa Naquela época Naqueles tempos Mas não era assim Gente Eu tava pra morrer De fome Água Eu bebi água Da pia Do banheiro Claro Eu bebi Eu fico a mão ainda Que tem copo Mas pronto Você mora o bico E pronto Tá Mas gente Mas eu vou te falar uma coisa E tremendo E foi me dando uma fraqueza Deu na parte da tarde Porque Gente Sei lá Um copo de leite Alguma coisa E foi me dando uma fraqueza E foi me dando uma fraqueza E foi me dando uma fraqueza Entendeu E eu Mandei vocês pra Letícia E ela não via Só mandei oi Pra não poder falar Eu não via Acho que tava no céu Já que tava hoje Entendeu Lá onde meu marido trabalha Quase não pega telefone Entendeu Ela não tem a EFA ainda Que é uma empresa nova Mas assim Quase não pega também Tem que quando vai lá Pro portão Pro portão Isso que dá uma pegadinha E eu falei Não vou perturbar ninguém não Arrocha Arrocha pra você terminar logo Quanto mais cedo você terminar Mais você se livra E eu arrumchei Sua pingando Eu arrumchei Terminei lá em cima Eu fui pra baixo Passei um pão nessa bancada Limpei esse fogão Fui tremendo Tremendo Quase caindo de fome Entendeu? E aí terminei Quando eu terminei Na força Do meu ódio Vocês nunca sentiam Então pessoal Tem algumas empresas Que trabalham certinho Tem algumas Mas a gente pega Cada coisa Também Difícil Difícil mesmo Entendeu? Eu Cansada 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 E com fome Tremendo Tremendo Pra vir embora Eu voltei de moto Porque Não dava pra voltar a pé E você ganha pouco Tem que pagar Trabalha com fome Trabalha Tem que Arcar com seu transporte Então é complicado Tem coisas Que não valem a pena Quando eu tinha moto Era muito melhor Trabalhar de vendas Do que Trabalhar assim Igual eu trabalho hoje Tá? E aí Quando eu cheguei Passando mal Mal mesmo De fome De fome Eu já fiquei muito tempo Sem comer Por outras questões Ficar um dia todo Sem comer Nunca passei mais Que eu passei hoje Porque na verdade Hoje Eu estava Trabalhando E sem comer Porque às vezes Por algum motivo Você não come Jejum Uma coisa do tipo Mas você está em casa Quieta Então assim Eu estava movimentando muito Colocando bastante força Pra esfregar Pra limpar tudo E com fome Entendeu? Então assim Com muita fome Então assim Eu cheguei Passando mal Mesmo Tonta Gente Minhas vezes Saem umas faisquinhas Tipo uns vagalões Que o povo fala Eu tomei um suco Um copo de suco Primeiro No seu começo Assim Eu acho que eu ia passar mal Tomei um só Copo de suco Aí depois Eu de uns 10 minutos Eu comi uma maçã Né? E agora eu estou gravando Esse vídeo pra vocês E aí eu vou tomar Um copo de leite Pra fazer a janta Pra assim Pra não Sabe? Não jogar comida pesada Logo assim Estou vazio E passar mal Entendeu? Eu quero que vocês deixem No comentário Eu vim compartilhar Com vocês Essa situação Que aconteceu comigo Porque bem chateada Eu fiquei bem chateada Na verdade Eu estou chateada Com muitas coisas Em relação a serviço Que vem acontecendo Comigo Aqui nessa cidade Sou muito chateada Com muitas coisas Comigo Que eu vejo acontecendo Com outras pessoas Também Entendeu? Tem que ter Muita vergonha na cara E muitas coisas Pra poder encarar Certos serviços Porque é muito aproveitamento Entendeu? Mas enfim A gente tem que passar A gente passa Mas eu espero No futuro breve Me ver livre De certas coisas Tá bom? Eu quero que vocês Me compiem aí Nos comentários Se você já passou Por isso Se passou algo parecido Coisa do tipo Tá? Que eu vou Gostar muito de saber Muito obrigada Por assistir Tchau pra vocês E até o vídeo De segunda-feira Então pessoal Tem algumas empresas Que trabalham certinho Tem algumas Mas a gente pega Cada coisa Que também Difícil Difícil mesmo Entendeu? Eu Cansada 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 E com fome Tremendo Tremendo Pra vir embora Eu voltei de moto Porque Não dava pra voltar Até E você ganha pouco Tem que pagar Trabalha com fome Trabalha Tem que Arcar com seu transporte Então é complicado Tem coisas Que não valem a pena Quando eu tinha moto Era muito melhor Trabalhar de vendas Do que Trabalhar assim Igual eu trabalho hoje Tá? E aí Quando eu cheguei Passando mal Mal mesmo De fome De fome Eu já fiquei muito tempo Sem comer Gente Assim Por outras questões Ficar um dia todo Sem comer Nunca passei mais Que eu passei hoje Porque na verdade Hoje Eu estava Trabalhando E sem comer Porque às vezes Você tá Por algum motivo Você não come É jejum Uma coisa do tipo Mas você tá em casa Né? Quieta Então assim Eu tava movimentando muito Colocando bastante força Pra esfregar Pra limpar tudo E com fome Entendeu? Então assim Com muita fome Então assim Eu cheguei Passando mal Mesmo Tonta Gente Minhas vezes Saem umas faisquinhas Tipo uns vagalões Que o povo fala Eu tomei um suco Um copo de suco Primeiro No seu começo Assim Eu acho que eu ia passar mal Tomei um só copo de suco Aí depois Eu de uns 10 minutos Eu comi uma maçã Né? E agora eu tô gravando Esse vídeo pra vocês Aí eu vou tomar um copo de leite Pra fazer a janta Pra assim Pra não Sabe? Não jogar comida pesada Logo assim Estou vazio E passar mal Entendeu? Eu quero que vocês deixem aí no comentário Eu vim compartilhar com vocês Essa situação Que aconteceu comigo Porque bem chateada Eu fiquei bem chateada Na verdade Eu estou chateada Com muitas coisas Em relação ao serviço Que vem acontecido comigo Aqui nessa cidade Estou muito chateada Com muitas coisas Comigo Que eu vejo acontecendo Com outras pessoas também Entendeu? Tem que ter muita vergonha na cara E muitas pessoas Pra poder encarar certos serviços Porque é muito aproveitamento Entendeu? Mas enfim A gente tem que passar A gente passa, né? Mas eu espero No futuro breve Me ver livre de certas coisas Tá bom? Eu quero que vocês Me contem aí nos comentários Se você já passou por isso Se passou algo parecido Coisa do tipo Que eu vou gostar muito De saber Muito obrigada Por assistir Tchau pra vocês E até o vídeo De segunda-feira Tchau 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 Tchau